O garão teve de ver Vá se ir para o groteiro Estás às passadas aí, Vá se ir para o groteiro Estás às passadas aí Eu não sei Um grande aqui Eu tenho que achar Um grande aqui Não sei Um grande aqui Um grande aqui Eu tenho que achar Um grande aqui Um grande aqui Um grande aqui Um grande aqui Obrigado.